Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo, mais uma novidade aqui no Espaço Pesca. Hoje, isquinha nova pessoal, da KV, a Robalinho. Nós não tínhamos aqui na loja ainda, já fiz o teste prático, que isquinha fantástica, hein pessoal? Vou mostrar para vocês, Robalinho da KV. Mais para frente eu trago o teste na água mesmo, que eu sei que vocês gostam demais. Bora lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês essa isca direitinho. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, essa aqui é a Robalinho da KV, é uma isca que lembra muito a tapinha. Na verdade o equilíbrio interno dela é diferente e também, além do equilíbrio interno ser diferente, tem algumas cores diferentes também e o posicionamento do pitão, que faz com que o nado dela fique um pouquinho diferente. Mas a silhueta é a mesma da tapinha, já consagrada, com vídeo demonstrando aqui no canal e tudo mais. Eu vou pegar uma, vou mostrar uma para vocês, essa foi inclusive uma cor diferente, eu chamo de melancia, mas tem até o código e tudo, né? Eu vou passar para vocês, fantástica. Mas eu vou pegar essa aqui só para mostrar as características da isca, tá? Ela é uma isca chamada Robalinho, tá? Ela tem 6 gramas, é um bom peso de arremesso. O tamanho dela é 6,5 centímetros e a ação dela é Zara Estique. Agora eu vou passar para vocês aí cada uma das cores que eu tenho aqui disponível, comentando as cores e tudo mais. É uma isca fantástica, vale muito a pena, espero que vocês gostem. Então vamos lá pessoal, estamos aqui no site www.espaçopesca.com.br Loja que eu faço com muito carinho para vocês aí, pescadores. Material totalmente testado aqui no próprio canal, eu mostro tudo para vocês. Mostro a isca, depois eu mostro ela na prática. Vamos lá na lupinha, coloca lá Robalinho. Vai aparecer todas as cores e vai aparecer a principal onde tem só a roalinha aqui. Então eu vou clicar nela, mostrar as cores para vocês. Essa cor aqui eu chamo ela de Melancia, é a cor 21, branca, dorso verde, barriga laranja. É uma cor que eu gostei muito, ficou muito legal. Como eu falei para você, está vendo? O pitão é um pitão mais baixo, é um Stix Zara, muito bom. Mesma silhueta da tapinha, essa cor dispensa comentário, essa cor é top, 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 top. Funciona pra caramba. Cor 11, Pérola Cabeça Vermelha. É o famoso osso, cabeça vermelha, branca, cabeça vermelha, muito top. A mesma, né? Essa aqui, cromada, costas preta, barriga laranja. Toda cromada, cor 38. Branco, costas amarela e o detalhezinho vermelho no queixo e também no rabo, top. Esqueça, essa cor é uma cor que pega muito bem em praticamente todos os tipos de água. Toda osso, famosa toda osso, top, muito boa essa cor. E aí nós voltamos para a principal. Marca KV, custa R$18,00 na época que eu estou fazendo esse vídeo. O que não quer dizer que vai custar ao mesmo valor quando você vê, que eu não sei quando você vai ver, né? Modelo Robalinho, comprimento 6,5 cm. Pesa 6 gramas. É uma superfície. Ação. Stick Zara. São sete cores disponíveis. É top, top, top. Isso que vale muito a pena, pessoal. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que esse material que eu estou mostrando para você, aqui na descrição do vídeo, tem um link para você acessar a loja e verificar mais detalhes que você queira ver, cores, preço e adquirir o produto. Valeu, um abraço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha para a gente. Se não gostou, não tem problema, deslike no vídeo. Tudo que eu estou trazendo para você, tudo que eu trouxe para você aqui, eu vou trazer depois na prática, tá? Pescando, mostrando a eficiência do material. Eu só coloco o que presta aqui na loja, pessoal. É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo.